TV Tradição na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos falar com o presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Manoelito Carlos Savariz. Savariz, qual a importância dessa medalha para o movimento, para as prendas, enfim? Qual é uma grande ideia desse deputado? Na verdade, me parece que a maior importância está no reconhecimento que a Assembleia Legislativa faz aquilo que é feito pelo tradicionalismo gaúcho. E que bom que isso é feito via jovens, via essas prendas e peões que alcançam esse patamar em virtude de todo o trabalho deles, das famílias deles, das entidades deles também. Então, esse reconhecimento me parece que é o principal vantagem, o principal ganho que nós temos com essa homenagem. E, claro, que estão de parabéns os deputados dessa legislatura por apoiar essa iniciativa do presidente da Assembleia. colocaste muito bem, ao encerrar teu pronunciamento, o reconhecimento aos pais. Esse é o esforço. E quando disseste, especialmente, pelo trabalho, paciência, pelo dinheiro gasto. Porque nós sabemos que, no final das contas, são os pais que estão ali segurando essa barra toda, não é mesmo? Não, não tem dúvida. Na verdade, pai de prenda, pai, mãe de prenda, para chegar a isso, para assumir isso, para fazer isso, precisa ter uma doação muito grande. E uma renúncia muito grande. E o reconhecimento de que isso que eles estão fazendo é para o bem das famílias, para o bem dos filhos, para o bem do movimento tradicionalista. E nós só temos que agradecer pelo... Gastam, gastam, não tem como não gastar, mas principalmente por estar junto, para estar do lado. Vamos lá que eu estou contigo. Me parece que esse é o grande modelo, esse é o grande exemplo. E a Assembleia? Primeira vez que está acontecendo isso? Mais uma aproximação do meio tradicionalista? Olha, na verdade, é isso que a gente tem procurado fazer. E é um reconhecimento. Aí é uma iniciativa da Assembleia, evidentemente que nós temos tido uma ótima relação com a Assembleia. Temos estado aqui com muita frequência defendendo as questões do movimento tradicionalista gaúcho. Suas considerações finais? Olha, Zeca e as pessoas que nos assistem, a relação que a gente deve manter com os poderes públicos, e pelo menos é assim que eu acredito, com a Assembleia, com o poder executivo, com o poder judiciário, assim por diante, essa relação de respeito, de parceria, de fazer com que essas instituições reconheçam o valor das instituições. Esse reconhecimento a essas meninas, esses meninos, é um reconhecimento ao valor da estrutura e do que o MTG faz, da instituição Movimento Tradicionalista Gaúcho. Isso que a gente tem procurado fazer, me parece que temos conseguido, que não é fruto do trabalho de hoje. Não, isso tem a ver com a história do movimento, tem a ver com toda a contribuição que o Movimento Tradicionalista Gaúcho dá à sociedade. Que bom quando tem uma legislatura, como essa de número 53, que reconhece isto e presta essa homenagem a essa meninada. Muito obrigado, Savariz. Essa foi a palavra do presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho, Manoelito Carlos Savariz, na Assembleia Legislativa.